Sério? Eu quero ver. Vou botar a camanota pra pegar. Eu não conseguia nem armar. Tem um pessoal que dá camanota. Ele entra, senta, balança e fica em pé. Eu tentei uma vez, eu consegui dar dois passos. Sem apoio, mas eu não consegui. Não, Gustavo vai daqui. Viu não. Quanto mais você abrir o braço, melhor. Quanto mais você abrir o braço, melhor. Você abrir o braço. Também. Com a perna já acionada e abrindo o braço. Eu acredito que você baixe o braço. Que graça, Felipe, que tu também tá se equilibrando né? Tu tá de praça vendo. Faz aí, deixa eu ver.